E você está agora em São Paulo porque você está fazendo peça, né? Estou fazendo uma peça há um ano e meio agora. Eu falo sobre a vida e a morte do Chico Mendes, com quem eu militei e participei da luta dele pela construção do projeto das reservas extrativistas do Acre, na Amazônia. E isso a gente está falando aqui de 1988, ou seja, isso tem 35 anos, o ano que ele foi assassinado. Eu estava lá com ele. Eu tentei muito proteger a vida dele, inclusive, mas eu gravei uma entrevista com ele em 1988, uma entrevista longa, de mais de seis horas. Guardei e nunca mexi com isso. Jura? Juro, eu não conseguia mexer com isso, porque foi um luto fenomenal o assassinato do Chico. Ele foi arrancado da história. E aí eu, na pandemia, com a história daquele cara lá, né? Que andou aí governando esse país. Aquele cara lá, né? Que eu não falo o nome dele. Mas, enfim, a floresta voltou a ter um nível de violência, de violentação, agressão, aviltamento. Aí eu não tive dúvida. Eu fui lá, peguei esse material, requalifiquei as fitas que eram em fita K7. Nossa! E estavam em boa qualidade ainda? Estavam! E daí a gente editou, qualificou, tratou, né? E eu montei essa peça que chama Vozes da Floresta, Chico Mendes Vive. E essa peça, eu contextualizo no telão a fala dele, contando toda a história do movimento seringueiro lá no Acre, a criação do projeto das reservas extrativistas. E a gente criou uma dramaturgia narrativa, dialogando com o telão sob o olhar de três mulheres protagonistas, que uma delas foi a fundadora do primeiro sindicato dentro da floresta. A mulher andou quatro dias a pé nos varadouros e foi a Rio Branco. E ela, sozinha, fez o primeiro sindicato. Empoderou todo mundo. E essa é a peça, ela é importantíssima, porque além de ser um documento precioso, com riqueza de detalhes sobre a história recente do Brasil, da resistência em defesa da Amazônia, que as pessoas acham que essa luta começou agora, né? O clima, 44 graus, a Greta Thunberg, às sextas-feiras, não vai à escola, criou o movimento Friday. E, não, o Brasil tem uma tradição de resistência. Através dos povos originários, dos indígenas, dos quilombolas, dos ribeirinhos, dos extrativistas, catadores, os povos da floresta amazônica. E é importante que os jovens, sobretudo os muito, muito, muito jovens, conheçam essa história do Brasil, porque isso não é dado em sala de aula. Então, é nessa tecla que eu estou batendo, a peça tem uma importância teatral, dramatúrgica, mas ela tem esse up aí de histórico, que é muito importante para as pessoas. Então, resumindo, eu estou agora terminando, na semana próxima, o Circuito Municipal de Cultura de São Paulo. Eu fiz vários teatros maravilhosos. Arthur Azevedo, Paulo Heró, Alfredo Mesquita, Cacilda Becker. São maravilhosos. Vários Céus. E agora eu vou seguir com o projeto. Eu fiz o Sesc. Estreamos o Sesc. Quero falar que isso foi um investimento do Sesc. Sesc Piranga. Que é o único que dá dinheiro para espetáculos autorais. É verdade. E aí fizemos o Sesc Piranga. Depois eu saí itinerante, fazendo vários Sescs. Você sabe que eu gosto de viajar, né? Nós já viajamos juntos. E aí agora eu vou continuar. Vou continuar. Eu vou dar uma reorganizada na agenda para o final do ano. No ano que vem a gente retoma. E eu quero fazer um projeto escola com essa peça. Eu quero levar isso para os estudantes. Que legal. Foi isso mesmo que eu imaginei. Você falando isso, você falou que foi nos céus da prefeitura, né? É muito legal a gente também frisar que os céus da prefeitura... Cara, é assim, eu conheci o Céus há 15 anos atrás. Eu fui apresentando nos primeiros. E foram projetos criados para levar as comunidades... Esse projeto foi criado pela Mata Suplicy. Eu não sei se você se lembra. Foi criado. E quando foi criado, todo mundo falou que o Céu não ia dar certo. Por quê? Porque o Céu fazia uma mega escola com mega teatro, com piscina, com tudo que tem de melhor. Uma baita infraestrutura. Uma baita infraestrutura e colocava ali na comunidade. Daí falava assim, mano, isso aí não vai rolar, não. Meu, hoje, assim, entrou um outro governo, também fez mais 10. Agora acho que os céus viraram uma casa de cultura. tudo certo e, assim, extremamente necessário para a formação de público, né? E você está falando do seu espetáculo. Extremamente necessário para ser feito em Céus. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que, assim, pelo que eu tenho visto, a infraestrutura dos céus são muito boas, são semelhantes às do Sesc. Isso, isso. Essa história de você juntar lazer, piscina, jogos. Esporte, cultura. Esporte, cultura, peça de teatro, show de música, palestra, debate. Workshop. É muito importante. Muito. Então, em escola, eu acho que isso é o caminho, sabe? É o bom caminho. Eu gosto de fazer para esse público, gosto de debater com os estudantes. As pessoas têm abraçado os debates de uma forma... Sabe por quê? Porque a peça fala de um tema totalmente up to date. gente, deu ruim, gente. Deu ruim. Olha o calor que está fazendo, olha as enchentes no sul, em São Sebastião, ideia daí para pior. Então, isso é interessante que você falou, né? Não é de hoje que a gente tem essa luta, mas eu acho que hoje, como o tempo vai passando, está ficando cada vez mais transparente. Evidente. Muitas tragédias inéditas, não é? É. Não sei se inéditas, mas há muito tempo não se tinha. A gente está vivendo agora. Não, não, são inéditas, sim. Essa entrevista vai ao ar daqui a pouco, mas essa foi um dos finais de semanas mais quentes dos últimos 70 anos, acho. E com previsão de, nessa semana agora, em São Paulo e Belo Horizonte, ser o recorde, assim, de calor do planeta. Nossa. Comparando com outros países de deserto, outros países de muito calor. Tem uma coisa muito errada na base dessa história. Claro. E eu acho que a sociedade começa a se tocar disso. E começa a pensar que alguma coisa tem que ser feita imediatamente. É. Porque senão vai morrer todo mundo. E é engraçado, né? Isso me lembra um pouco o barco da pandemia, que é o seguinte. A gente vive um mundo que é completamente cheio de interesse pela desigualdade social e tal. Mas assim como a pandemia, o meio ambiente, todo mundo precisa. Você não compra um ar saudável para respirar. Você não compra um... como é que é? Uma cidade que a temperatura vai só até 31 graus. Lilian, e mais que isso, a água. Exatamente. A água. As pessoas não entendem que a água é árvore. Acabaram as florestas, acaba a água. As pessoas não entendem que isso é finito, tem finitude. Que se a gente continuar com essa falta de respeito pela natureza, continuar destruindo as florestas, como está acontecendo, vai acabar a água. Daqui a pouco... Muitos países já não têm água. É verdade. Entendeu? Então, eu acho assim, é o ar poluído, é a água, é poluição sonora, são as doenças que a humanidade está começando a pegar, inclusive pandemias e outras coisas, doenças respiratórias por causa da má qualidade do ar, enfim. Esse programa aqui não é para deixar as pessoas chateadas nem tristes. Não, mas é uma coisa de conscientização, mas é necessário. É uma realidade. E aí, assim, as pessoas me perguntam nesses encontros, assim, pô, o que eu faço para... para colaborar, eu quero mudar. E aí, eu falo, eu acho que a gente começa a mudança através dos nossos próprios hábitos e com a consciência que a gente consome demais. A gente não consome o que a gente necessita, a gente consome o que a gente deseja. A diferença é essa. e, para você ter uma mudança estrutural de uma sociedade no planeta, você tem que diminuir radicalmente o consumo, parar de desejar tanto. A gente tem que impor às indústrias as mudanças necessárias, a não utilização de plástico em pacotamento de produtos. O plástico está acabando com os oceanos. Então, assim, tem toda uma consciência ambiental ecológica que tem que ser criada, tem que ser debatida nas escolas. As crianças já têm que crescer com outra perspectiva em relação à água, saber que a água não vem da torneira, tem que saber que a água vem de uma fonte que brota, tem que entender melhor a natureza, tem que plantar árvores, tem que se alimentar melhor, parar de comer veneno, alimento industrializado demais, cheio de veneno, mal para a saúde. Então, acho que tem uma série de mudanças que você pode tratar como pequenas, mas que envolve a sociedade inteira. Porque, se uma pessoa muda, ela muda o ambiente ao redor. E aí vai mudando, vai mudando, daqui a pouco você tem como ter uma sociedade um pouco mais equilibrada e não tão desigual. Acho que o grande problema dos problemas sociais vem dessa... Uns podem consumir o que desejam, outros não podem. Mas o que tem que mudar é a raiz. Para de consumir para o desejo. consome por necessidade. E essa luta da Lucélia realmente não é de hoje. Porque a gente viajou fazendo peça. Eu lembro que a gente ia... A gente teve uma experiência muito legal. Lembro que a gente inaugurou o primeiro teatro de Rondônia. Você lembra disso? Oi, oi, oi. Nossa, em Rondônia tinha formiga no camarim. Era do tamanho de uma capivara a formiga. Você lembra? Cara, tinha uma formiga no meu figurino que você não fazia assim. Sai, sai. Você fazia... Você levava o figurino lá para fora, pesava assim, era gigante. Três picadas daquela formiga você pegava uma... E a gente estava em coma. E aí eu lembro que a gente estava em alguma cidade no interior de São Paulo e aí a Lucélia é muito conhecida e obviamente sempre tem alguma autoridade assim que quer se promover e tal. Então vem, ah, Lucélia, eu sou muito seu fã. Nossa, posso tirar uma foto para sair no jornal? A Lucélia falou, pode sim, mas vamos tirar amanhã em frente à praça ali do nosso hotel que está um nojo, cheio de lixo, cheio de garrafa pet jogada, não tem lixo ali. Aí, cara, o cara ficou, não, não. Aí ele promoveu um mutirão no dia seguinte a gente foi lá, lembra? Eles limparam a praça, a gente plantou duas árvores e eles falaram, vamos colocar o nome da praça de Lucélia Santos. Eu quero ver se é verdade.